Ainda te espero pro café Ainda durmo espremido no canto da cama Ainda respeito seu espaço Seu cheiro tá por todo o quarto E eu continuo repetindo os velhos hábitos Continuo te esperando pro trabalho E eu estressado, cozido o carro Mas nada de você E é que me deu saudade E é que me deu saudade É que me deu saudade E é que me deu saudade E é que me deu saudade Finalmente em casa, né? Hora de matar quem está nos matando Estava com vontade de comer, né? Sim Bora jantar Que o dia hoje foi puxado, né amor? Uhum Vai dar tudo certo Graças a Deus Terminei meu treino Meus exercícios para coluna Acabei de fazer um negocinho para eu comer aqui agora Vou tomar um banho Vou esperar o pessoal da persiana chegar Que eles vão vir aqui começar a instalação Das persianas de cima hoje E vou correr lá para a Jack Joy E ajudar ela nas coisas dela lá, nas roupas E tem bastante gente me mandando aqui Que o meu filtro sumiu aqui do Instagram E eu fui procurar ele agora e realmente sumiu Onde será que foi parar o meu filtro aqui do Instagram? Será que tem um prazo de validade? Depois de um tempo ele some? Estranho, hein? Hoje, graças a Deus, está um calorão aqui no São Paulo, véi Bicando o meu rico tereré Daquele modelo, né? Uma boa sexta-feira para vocês, meu povo Sextou, força na peruca aí Tamo junto Olha Olha elas, olha elas Olha elas Como é que está, senhor? Tudo bem? Você está escondido, né? É, vem aqui, vem pela escala Vem pela escala Tudo bem? Como é que está, senhor? Tudo bem? Você está bem? Mais merda, é bom Ah, você vê que falhou, o que quer Histórias, nossas histórias Vou organizar Tá fazendo um vídeo de participação Você consegue sair daí? Não, vou ficar aqui sem tirar Me ajuda E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu café da manhã favorito Primeiro eu coloco papel insufilme numa xícara Vou dar uma untada com azeite para não colar Quebro o meu ovo Tempero a gosto Aqui eu coloquei limão pepper, sal E para mim essa trouxinha é o jeito mais fácil de fazer o ovo poché O cozimento é muito importante Eu faço de três, no máximo cinco minutinhos na água fervendo Um abacate, para acompanhar no meu prato Tempero com limãozinho Aquele pãozinho torradinho na frigideira A junção de tudo para mim é a perfeição Eu amo, 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 amo E vocês, gostam de ovo poché? Bom dia, bom dia, bom dia Que a nossa sexta seja linda, abençoada, produtiva Deus nos abençoe Já estou indo fazer o exame de sangue Para fazer a triagem tireoideana que eu preciso E depois resolver as questões Quando vem para São Paulo é tão corrido que tem que resolver tudo Ai, terminei a coleta, estou em jejum Ai, já escolho Meu café da manhã Hum, esse daqui é maravilhoso Eu sempre peço esse Olha só o que temos Café com dos pais Ai, já estava postando para vocês a internet que estava lendo, né Pela internet, mas eu gosto assim, ó Ai, que lindo Nossa, eu amei Olha que coisa mais linda Amei Ai, amei, amei Ai, amo o cheiro de livro novo Deixa eu pegar a palavra de hoje para a gente Ai, amei Olha só quem ficou com marquinha daquele 20 minutinhos que eu ia ficar no sol aquele dia Enfim Estou aqui, menino, fazendo uma limpa no guarda-roupa Foi desapegando real oficial Já estou separando aqui A Andressa me ajudou muito, porque ela já deixou empilhadinha assim Tipo, todas as minhas roupas Que aí eu já tenho visão de tudo Para eu separar Para fazer um bazar, para doar O ano está começando, a gente tem que renovar as energias, né Então vou aproveitar e fazer isso E tem umas coisas que eu tenho muito apego Assim, sabe Não tem necessidade nenhuma Tipo, esse short aqui, ó Acho que deve ter 10 anos que eu tenho ele Ou mais E aí eu falo Tipo, nunca desapego Mas vamos desapegar Vamos desapegar, vamos desapegar É que as roupas, elas têm as lembranças, né Isso daqui, ó Tinha uma época que minha mãe Mãe, vou desapegar dele, tá Tinha uma época que minha mãe falava Não acredito que você colocou isso na mala de novo Que eu usava muito Ó, essa pilinha aqui, ó Comecei agora É tudo do desapego Isso daqui é o que eu estou ficando Olha essa evolução Ok, tá Essa calça aqui Que vocês sabem que eu uso mais que tudo Mas calma São três peças contra isso tudo E ainda tenho muitas Muitas aqui Mas enfim Tem muitas peças que Peças guarda Tem recordações, né É Eu olho a peça assim Aí eu lembro de um momento Mas tem um Tem um Uma série na Netflix Que é uma Uma chinesinha, se não me engano Que ela fala sobre o desapego, né Sobre organização Aí ela fala que você tem que pegar a peça Agradecer Por tudo Que vocês passaram juntas E desapegar Cara, tem muita roupa aqui Que é Que é real assim De apego Me apego assim De eu olhar De eu lembrar da história Essa é Mara Deixa eu ver Se eu vou usar Não Uso muito essa E é isso A função hoje é Desapegar Vou nem ficar pensando muito Se eu pensar demais Eu não consigo desapegar Mas vamos desapegar Vamos desapegar Desapegar faz bem Desapegar ajuda o próximo Desapegar Troca as energias Desapegar É vida Tem um pouco de dificuldade Nessas peças Confesso Mas hoje eu tô evoluída Tô evoluída Tá indo Meu montinho vai aumentar Eu vou Algumas peças assim Que eu pegar Que eu for desapegar Eu vou mostrar pra vocês E contar a história Tipo Igual esse shortinho aqui Gente Foi o primeiro short Que eu comprei Comprei ele uma saia Com meu primeiro salário Porque eu trabalhava Na Unisystem Lá em Rondonópolis Aí comprei esse shortinho Nossa Usei muito 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 Assim Meu corpo Isso aqui praticamente Aí chegou uma época Que assim Eu falei Cara Tá muito batido Aí o que eu fiz Customizei Enchi ele De pérolas Enchi assim Menina Rainha da customização Enchi Cheio de pérolas Aí usei mais alguns anos Muitos anos Aí fui fazer um desapego Aí falei Ah agora eu vou tirar As pérolas E usar Mas aí chegou Um momento que Vai desapegar Vou desapegar Um momento que eu vou tirar Um momento que eu vou tirar